Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, um dia recheado de informações. Hoje teremos a apresentação oficial do treinador Fábio Carilli, entrevista coletiva do presidente Andrés Ueda. É um dia cheio pelos lados da Vila Belmiro. Quero falar aqui sobre Fábio Carilli, ele que já pediu reforços para a diretoria. Vamos falar mais sobre isso. Fábio Carilli, que vem com três profissionais na comissão técnica. Vou dar os nomes aqui e também as funções desses profissionais. Vamos falar sobre Emiliano Velasquez, que bidou, mas não pode jogar. Você vai entender o motivo por que o Velasquez não pode jogar. E também quero falar sobre o bate-papo que o Andrés Ueda teve com o jogador Marinho no dia de ontem. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o técnico Fábio Carilli foi anunciado ontem oficialmente pela diretoria do Peixe. Fábio Carilli fez contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2022 e chega ao lado de três profissionais. Leandro Silva, mais conhecido como Cuca, o analista Denis Lupe e o preparador físico Valmir Cruz. Portanto, três profissionais chegam com o Fábio Carilli ao Santos Futebol Clube. O custo da comissão técnica é de aproximadamente 600 mil reais. Um custo muito parecido com o custo da comissão técnica do Ariel Roland. E superior ao custo da comissão técnica do Fernando Diniz, Fábio Carilli chegando ao Santos Futebol Clube. E ontem, em conversa com o presidente André Zueda e também com André Mazzucco, o Fábio Carilli pediu a contratação de jogadores para o meio campo que tenham realmente maior poder de marcação. O Carilli, como todos sabem, gosta realmente de um meio campo bastante protegido, com muita pegada. Foi assim no Corinthians e foi assim pelos times que ele passou na Arábia. E no Santos não será diferente. O Santos que hoje tem o Camacho jogando de primeiro volante com o Carilli. Dificilmente o Camacho vai jogar de primeiro volante e deve passar a ser o segundo homem de meio campo. A dúvida é saber para quem vai sobrar. Vai sobrar para o Jean Mota, vai sobrar para o Carlos Sanches ou para o Gabriel Pirani? E nessa partida inicial, é muito provável que ele puxe o Balieiro para o time titular, já que ele não tem outra opção de marcação, de um volante de contenção. Já que o Alisson foi liberado para o Al-Hassin. Sem dúvida nenhuma, se o Alisson estivesse no elenco, ele seria muito aproveitado pelo Fábio Carilli. Portanto, o Carilli pede à diretoria uma nova contratação. Podem chegar de um a dois jogadores ainda na janela do mês de setembro para o Santos Futebol Clube. O Santos que tem até o dia 24 de setembro para inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Santos tem até 24 de setembro para inscrever novos jogadores no Santos Futebol Clube. Essa informação, de novo o volante, foi dada pelo Lucas Muzetti, da Gazeta Esportiva, né? Dizendo que o Carilli pediu uma nova contratação de um meio campista. E o problema é que a janela internacional de transferências fechou e as opções se limitam a quem não fez sete jogos na Série A. Ou jogadores da Série B, ou quem rescindiu o contrato e ficou livre antes do dia 30 de agosto. Portanto, o Santos que tem um leque aí menor para contratar jogadores nessa janela do mês de setembro. Vamos aguardar, né? Mas a gente já previa isso, que o Santos teria que trazer um meio campista de contenção. O único com essa característica no elenco é o Vinícius Balieiro. Porque o próprio Ivonei também não tem característica de marcação, né? Ele é mais um segundo homem de meio campo. O Sandri, mesmo o Sandri voltando no final de outubro, começo de novembro, o Sandri também não é primeiro homem de meio campo. Acho que o Sandri é muito mais um segundo homem de meio campo, né? O Sandri está muito mais para um Renato do que para um Alisson, por exemplo, né? O antigo Renatinho. O Sandri é um jogador que é cercador, mas não tem tanta pegada de marcação assim. Então, o Santos vai buscar ali uma característica de um jogador como o Alisson, o Paulo Ameida, o Adriano. Ou seja, um jogador que tem a maior pegada ali de marcação para proteger a defesa e dar maior liberdade aos meias e também atacantes do Santos Futebol Clube. Esse é o estilo de jogo do Fábio Carilli. E o Santos trouxe o Fábio Carilli sabendo disso, né? Então, não é surpresa para ninguém que o Fábio Carilli iria realmente pedir um meio campo de maior pegada. Olha, meus amigos varandeiros, ontem o presidente Andrés Rueda conversou com o Marinho. Um bate-papo bastante rápido. E está tudo certo entre o Marinho e o presidente Andrés Rueda. O Marinho realmente se desculpou à diretoria do Santos Futebol Clube pelas declarações, né? Que foram bem fortes. O Andrés Rueda contornou a situação. E é claro que é muito provável que o Marinho, recebendo uma proposta para sair do Santos no ano que vem, seja liberado pela diretoria do Santos Futebol Clube. O Santos não esconde ninguém que precisa fazer caixa, que precisa de dinheiro. O Marinho já está num declínio de carreira em termos de idade. São 31 anos de idade e o Marinho também entende que precisa fazer o seu pé de meia, a sua independência financeira, por mais que o Marinho já tenha ganhado muito dinheiro nos clubes que passou, né? Mas a carreira do jogador também é curta e eu acho que a relação entre Santos e Marinho, nesse momento, está bastante desgastada. É claro que o presidente não vai falar sobre isso, claramente, abertamente, nem o próprio Marinho. Mas existe sim um acordo entre Rueda e Marinho para que, se houver uma negociação interessante para as duas partes, que o Marinho seja liberado do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, uma outra informação importante é sobre Emiliano Velasquez, o zagueiro uruguaio que chegou ao Santos Futebol Clube de 27 anos, um metro e oitenta e quatro, está no BID, está registrado no BID. Mas como tudo não são só flores, o Emiliano Velasquez não poderá jogar contra o Bahia. Infelizmente, o jogador que precisa cumprir uma suspensão automática, ainda lá do futebol espanhol, né? Ele foi expulso na última partida que disputou junto ao Raio Valecano e, com isso, a Federação Espanhola comunicou à CBF, Desta forma, o Emiliano Velasquez terá que cumprir a suspensão automática jogando aqui no Brasil. Ele está fora da partida contra o Bahia no próximo sábado, às 21 horas. Incrível, né? Tem algumas coisas que realmente só acontecem com o Santos Futebol Clube. Impressionante como os jogadores do Santos demoram para estrear após a contratação, né? Impressionante. Enquanto a gente acaba vendo aí jogadores contratados numa quarta, num final de semana, já estreiam pelos times aniversários e no Santos parece que tudo é muito burocrático, tudo é muito lento e, quando está tudo certo, aparece algum entrave, como o caso do Emiliano Velasquez. Agora, o Velasquez não joga, mas o Diego Tardelli pode ficar à disposição do novo treinador Fábio Carilli, hein? A informação que temos é que o Tardelli já está bem fisicamente, está treinando muito bem, inclusive vem sendo aí muito elogiado internamente o Diego Tardelli e já deve ficar à disposição do treinador Fábio Carilli, provavelmente começando no banco de reserva. Uma outra expectativa da torcida do Santos é sobre o jogador venezuelano, né? É sobre o jogador venezuelano que chegou ao Santos Futebol Clube, Matias Lacava. É, meus amigos, Matias Lacava também treinou no profissional durante toda essa semana e pode, inclusive, também ser relacionado pelo treinador Fábio Carilli. O Santos que também já tem o Luizinho, né? Que foi puxado pelo treinador Fernandes, não foi bem contra o Flamengo, mas o Luizinho também já faz parte do elenco profissional. Augusto Galvan também está à disposição, portanto é o Santos com todos os jogadores à disposição, com exceção do jogador Emiliano Velasquez, né? Lembrando que o Mattson volta e falávamos ontem na live, eu acho que o Mattson vai ser um jogador importantíssimo no esquema tático do treinador Fábio Carilli. Quem não se lembra que ele utilizava muito, né? O lateral do Corinthians, o Danilo Avelar, né? Pra apoio, contava muito com o Avelar dentro da área, principalmente no cabeceio. E o Mattson tem essas características, né? Então é muito provável que o Carilli opte pelo Mattson pra alegria geral da nação e o Pará deve ficar no banco. Agora, eu não acredito, vamos aguardar o primeiro treinamento do Fábio Carilli, que ele mude a lateral esquerda. Eu entendo que o Felipe Jonathan deve ser mantido, provavelmente, pelo Fábio Carilli, até pela experiência do Felipe Jonathan, né? A diferença, no caso do Felipe Jonathan, é que eu tenho certeza que se o Felipe Jonathan errar uma, duas, três vezes, ele será sacado do time, fato que não acontecia com o antigo treinador Fernandes Diniz. Mas eu tô apostando que o Felipe Jonathan será mantido na lateral esquerda do Santos Futebol Clube. Tá aí, meus amigos, as informações do Peixe, portanto, o Santos deve contratar mais um volante, hein? O Santos deve contratar mais um volante. Vamos aguardar as próximas informações. O Santos que precisará ir ao mercado para atender a solicitação do novo treinador Fábio Carilli. É isso, meus amigos varandeiros. Santos total ao meio-dia, às 13 horas, fica ligado, porque hoje vamos mostrar ao vivo a entrevista coletiva do presidente Andrés Rueda e também do Fábio Carilli. À noite estarei ao vivo com Elias Russo, no Debate Santástico. Então fica ligadinho no varanda, hein? Sempre muitas informações do Peixe. Já deixa seu like e também se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu, galera! Tchau!